Salve, salve proteuzeiros e proteuzeiras! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos a Sistematizei. E aí, vocês estão gostando da sequência de vídeos que a gente está colocando aqui no canal? Vocês estão gostando do curso gratuito de TOTOS Proteus 12? Não está sabendo do curso? Ah, não me fala isso não! Então olha só, vou deixar o link aqui para você acessar. Mas fica nesse vídeo aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Talvez você deve estar se perguntando como que a TOTOS ganha dinheiro? Essa empresa que é multibilionária, tem ações listadas na B3, na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Como que a TOTOS ganha dinheiro? Como que a TOTOS fatura? Como que a TOTOS ficou esse império bilionário? Então fica aqui no vídeo, assista até o final que eu vou te contar muita coisa sobre essa empresa e vou te falar alguns tópicos que fazem essa empresa faturar money, 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 money. Então, solta a vinheta, editor! Então, a primeira coisa que faz essa empresa faturar é a venda de licenças de software ou SaaS, software as a services. Então, a TOTOS, ela vende o software como serviço, né? A começar pelo Proteus, né? Que é o carro-chefe da TOTOS. Então, a TOTOS, pessoal, essa empresa que fica ali na Brasleme, aqui em São Paulo, capital, é a maior empresa de tecnologia da América Latina. The best of the world. Ela é muito grande, é muito top. Tem polo tecnológico nos Estados Unidos, inclusive, né? A plataforma de inteligência artificial, a Carol, foi desenvolvida lá no Vale do Silício, no Silicon Valley. Então, a TOTOS, ela não tá pra brincadeira, tá? As ações só sobem, a empresa tá indo muito bem. Então, ela tem o Proteus, tem o R&M Sistemas, tem o Logix, tem um monte de sistema. Então, ela vende as licenças desses softwares pra milhares de empresas. A TOTOS aí, eu acho que tem mais de 30 mil clientes, tá? Foi o último número que eu ouvi falar. Então, essa é uma das formas que a TOTOS fatura. Outra forma que a TOTOS fatura, né? É com horas de implantação, porque além de vender a licença do software, ela vende, né? O serviço das pessoas que implantam esse sistema. Não fica pensando que você vai comprar o Proteus e tá tudo certo. Cada empresa tem uma forma. Então, você compra a licença do Proteus, o uso, né? Você tem que contratar alguém pra implantar lá, de acordo com a necessidade da sua empresa. Porque ele é Enterprise Resourcing Plan, um sistema de gestão empresarial integrado. Então, todo ERP precisa ser implantado de acordo com a necessidade da empresa. Depois que você compra a licença do software, depois que você implanta, precisou de ajuda, a liga na TOTOS é de graça? Não, você tá enganado. A TOTOS, ela cobra esse suporte, tá? Se você quiser o suporte de um consultor presencial ou remoto, você vai pagar. Se você quiser ligar lá, é cobrado por minuto, tá? Até onde eu sei da última vez que eu precisei usar isso. Eles cobram suporte a hora técnica do consultor por minuto ali. O valor hora de suporte telefônico. Então, suporte telefônico é mais uma das formas que a TOTOS ganha dinheiro. Vamos lá, então, o valor hora da TOTOS é muito alto, tá? Não é à toa que existem várias consultorias no mercado. E essas consultorias, elas prestam serviço de suporte, de implantação do Proteus. E isso aí, né, em vários casos, em vários fatores, sai bem mais em conta que a TOTOS. E tem a mesma qualidade, tá? Se não, superior em alguns casos. Porque o atendimento, ele é personalizado. Uma coisa é você ser atendido pela TOTOS, né, que é uma empresa gigantesca. Tem milhares de clientes. As consultorias menores, elas... As consultorias, elas são menores, né, que a TOTOS. Então, elas tendem a estar junto do cliente ali, toda hora. Tem um acesso mais facilitado, né? Então, você vai ter uma pessoa direta pra te atender. E eu aproveito pra falar de consultoria, vou falar da Oficina 1. Uma consultoria com quase 20 anos de história. Gente, 20 anos não são dois anos, nem dois dias, né? São quase duas décadas aí de expertise com o Proteus. Com suporte, implantação, customização, alocação de consultores. E se você quiser saber mais sobre a Oficina 1, acesse www.oficina1.com.br. E você vai acessar o site, que inclusive tá aqui. E se você quiser contato com essa consultoria, precisei, Júnior, a Sistematizei, ela faz consultoria. Olha só, a gente tem uma parceria com a Oficina 1. Tem um formulário aqui, você pode preencher e você vai receber um contato comercial. E lá você vai dizer sua necessidade, né? Pelo próprio formulário, você vai colocar a sua necessidade, o que você precisa no Proteus. E a Oficina 1 vai entrar em contato pra te atender, beleza? Então, pensou em Proteus, pensou em Oficina 1. Então, continuando, como a TOTS ganha dinheiro, né? Essas customizações, elas são feitas por programadores, por consultores. E a TOTS cobra a hora técnica desses consultores. Então, se você precisou desenvolver um relatório diferente do que tá no Proteus. Não gostei do que tem no Proteus, vou querer contratar um outro relatório? Paga, paga pra TOTS que ela faz. Ela ganha dinheiro com isso também. Então, peraí, se eu contrato o Proteus, eu contrato a licença, né? Eu paro pra implantar, paro pelo suporte. Se eu quiser modificar, eu paro. Com certeza, de graça, só com injeção na testa, né? Já ouviu isso ditado? Então, aprende aí. Então, seguinte, pra você fazer essas modificações, a TOTS também tem o valor a hora dela. Não é atoa que a TOTS tem milhares de colaboradores, tá? Inclusive, muitos deles estudam no Astematizei e estão aprendendo muito, muito, muito. Nós temos vários treinamentos de Proteus e ADVPL pra você. Tem um link aqui embaixo pra você conhecer a gente, www.sistematizei.com. Aí, beleza. Júnior, já se passaram dois anos que eu estou com Proteus? Cleiton, eu passei dois anos com Proteus. E agora, Cleiton, eu não preciso pagar mais? Ah, Cleiton, você tá enganado. Precisa pagar sim. Não é à toa que a TOTS, ela ganha dinheiro com renovações de licença. Você tem que pagar a licença anualmente ou conforme for o seu contrato. Então, você vai pagar pra TOTS todo ano, ou não sei como é que você combinou com ela, ou vai combinar quando você contratar o Proteus. Então, você vai pagar essa licença. Então, a TOTS ganha também com as renovações de licença. Júnior, então, virou o ano, eu tenho que pagar pra usar anualmente, é desse jeito. E quando o Proteus atualiza? O Proteus tinha lá a versão 7, a versão 8, a versão 10, a versão 11. E agora, estamos na 12. Aí, foi 12.7, 12.17, 12.23, 25. Você paga também, tá? Esses upgrades, você tem que contratar alguém pra fazer. E a TOTS, ela tem a equipe dela também pra fazer. Então, você escolhe. Ou você contrata a TOTS, ou contrata a consultoria, entendeu? Lembra que eu falei? Pensou em consultoria? Pensou em Proteus? Pensou em Office? Pensou assim, não. Aí, o que que acontece, né? Você pode contratar esse serviço da TOTS ou não. E aí, você vai ter essa consultoria deles pra fazer essa virada de versão ou virada de release. Então, além disso, tem mais uma coisinha. Nós falamos aqui de tarefas, né? Essas tarefas são feitas por pessoas. A TOTS, pessoal, ela tem um esquema de franquias. A TOTS tem no Brasil e no mundo todo. Então, tem TOTS Leste, TOTS Ibirapuera, TOTS Serra do Mar, tem a TOTS do Espírito Santo, a TOTS de Salvador, TOTS no Amazonas. Tudo isso são franquias. Então, a TOTS, ela ganha com isso também. Fica aí, é muita coisa. E a TOTS ganha com a alocação desses consultores. O que seria a alocação dos consultores, Júnior? É você pegar, colocar um profissional da TOTS lá dentro da empresa. E aí, a TOTS vai cobrar o valor hora desse camarada da empresa. E ele vai trabalhar lá pra empresa, só que ele não é contratado da empresa. Ele é contratado da TOTS. Então, a TOTS, ela vende a alocação de consultores. Tem um nominho pra isso aí chamado de Bory Shop. Bory Shop, venda de serviços de pessoas, né? Você vende o tempo da pessoa ali. E além disso, tem mais outra coisa também. Olha só, pessoal. Vou interromper aqui o nosso vídeo rapidinho pra falar dessa ferramenta fantástica, o ForXML. Isso aqui que vocês estão vendo é um documento de entrada, é uma nota fiscal. E, como todos nós sabemos, dentro do Proteus, você tem que digitar os dados pra dar entrada na pré-nota, documento de entrada e por aí vai. Só que isso aqui é um XML. Toda nota fiscal, ela tem o seu XML. E o ForXML é um cockpit completo, 100% integrado com o Proteus, que você pode dar entrada nas suas notas fiscais de maneira fácil e 100% automatizada. Veja só, vamos abrir aqui o ForXML, acessar o BPO e nesse momento vocês vão ver que os dados da nota fiscal, eles vão estar prontos para ir pra dentro do Proteus de forma automática. Gostou do ForXML? Tem um link na descrição, você pode solicitar uma demonstração. Vamos pro vídeo. TOTS Partner. Por exemplo, você pode ser um consultor Proteus e entrar em contato com a TOTS querendo ser um parceiro deles. Aí a TOTS vai ter um trabalho, aí ela vai pegar e vai te ligar. Aí a TOTS vai falar, sério Cleiton, então eu quero vender a sua hora. Aí o Cleiton vai lá e vira um TOTS Partner, recebe até um e-mail, né? cleiton.proteuseiro.com.br Esse e-mail é fictício, não existe. Eu nem sei se existe, não considerem, só estou dando um exemplo pra vocês. Aí o Cleiton vira um TOTS Partner e a TOTS coloca o Cleiton pra atender alguns clientes dela. Por que isso, Júnior? São milhares de clientes e a TOTS pode não dar conta de tudo isso, aí ela contrata pessoas. Por isso que eu digo, tem muita vaga no mercado. E tem outra forma também que a TOTS ganha dinheiro, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora, vem aqui pro computador, que é a TOTS Techfin. E é uma coisa que é bem nova e a TOTS está ganhando dinheiro com isso. Vem aqui que eu vou te mostrar. Essa é a TOTS Techfin. Tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e baratear o acesso da sua empresa a serviços financeiros. Então, Júnior, o que é a TOTS Techfin e como funciona? É mais uma coisa que a TOTS ganha dinheiro? Isso aí, pessoal. Techfin é uma empresa de tecnologia que entra no setor financeiro e oferece serviços inovadores e atualizados para empresas, facilitando sua relação com as finanças e as obrigações bancárias. Ou seja, isso aqui, pessoal, foi uma coisa que a TOTS criou, que faz com que a empresa receba um apoio em várias frentes. Por exemplo, o que é uma Techfin? A Techfin é uma empresa de tecnologia que oferece soluções financeiras integradas ao próprio sistema de gestão da companhia, trabalhando com finanças e dados centralizados em uma mesma interface. Então, vejamos aqui, vou colocar aqui embaixo que fica melhor. Olha só as soluções que a TOTS oferece com base no Techfin. Crédito, pagamentos e serviços. Soluções simples e personalizadas que facilitam o acesso a crédito de acordo com o perfil financeiro. TOTS Antecipa é uma plataforma 100% digital e automaticamente integrada ao RP TOTS. Você acessa os seus recebíveis, solicita a antecipação, faz a gestão da sua carteira antecipada e consulta limites e taxas. Então, presta atenção. Você viu que a TOTS faz com que você tenha essa vantagem. TOTS Antecipa. Por quê? Ela sabe quanto você vai receber. Porque ela tem acesso ao seu contas a receber, ao seu SE1, a tabela do Proteus que guarda os dados de recebíveis, seus títulos a receber. Então, você pode chegar para a TOTS e falar, opa, vamos antecipar esses valores que eu tenho? A TOTS vai te fornecer isso aí. Então, a TOTS sabe quanto você vai ter que receber, né? Em alguns casos, as licenças do TOTS Proteus, por exemplo, são com base no faturamento. Então, é como se a TOTS tivesse uma participação nisso. Em troca, ela te oferece toda a tecnologia de RP, que por sinal é muito top, né? O Proteus tem várias vantagens. Então, eu vejo muitas pessoas criticando o Proteus. Eu não acho isso certo, porque o Proteus tem muitas vantagens. O Proteus está com empresas aí há décadas e acompanhando, faz parte do crescimento do Brasil. Então, parabéns, TOTS. Vocês estão de parabéns por fornecer esse sistema maravilhoso que é o TOTS Proteus. E que, além de fazer com que as empresas cresçam, abre muitas oportunidades para jovens e adultos. E daqui uns dias, crianças, né? Porque as crianças estão dominando o mundo da tecnologia. Em breve, vocês vão ver os consultores mirins atuando no mercado TOTS Proteus. E a Sistematis aí está aqui para ajudar isso. Não é à toa que o canal do YouTube está bombando. Estamos com quase 5 mil inscritos, né? Ou, não sei se a gente já passou de 5 mil inscritos na data de publicação desse vídeo. Eu espero que sim. Mas, se passou, ajuda a chegar a 6. Se inscreva no canal. Olha só, pessoal. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho. Porque quando a gente fala de soluções inteligentes, a gente tem que falar da AuditView, inteligência corporativa. A plataforma AuditView é um gerador de insights personalizados. E ele se baseia em estudos de mercado e inteligência artificial para gerar informações da sua empresa fundamentais nas tomadas de decisões. Pegando um exemplo aqui com o Proteus, mas ele pode ser usado em vários outros ARPs, é como se você tivesse o seu fluxo aqui de contas a pagar ou contas a receber na palma da sua mão. Então, ele tem alertas inteligentes. São mais de 200 alertas pré-programados para a sua empresa na administração dos setores, compras, contábil, faturamento e por aí vai. Então, você vai ter aí três pilares, preventiva, corretiva e informativa. Você vai saber quanto você tem a receber ou quanto você tem a pagar muito antes da data chegar. E isso também não é só ligado a faturamento financeiro, não. Você pode ter isso aqui, pessoal, linkado ao seu RH. Saber o seu fluxo, né? Quando um funcionário, um colaborador vai sair de férias. Quando um colaborador vai voltar de férias. É muita coisa. Para ficar melhor, tem um link aqui na descrição. Você vai vir aqui, preencher seu e-mail, nome, telefone, nome da empresa e o departamento que você tem interesse em conhecer a funcionalidade da AuditView aqui. Então, espero que você goste. Já clique lá no link. Valeu! Então, além do TOTS Antecipa, tem o TOTS Mais Prazo. Permite prorrogar ou parcelar o pagamento de boletos dos seus fornecedores de forma 100% digital, sem burocracia e poucos cliques. Então, provavelmente aqui a TOTS já está sabendo quanto você vai ter que pagar. Ela tem acesso ao seu contas a pagar o SE2. E aí, ela vai fazer com que você possa prorrogar esses títulos. Com certeza, ela deve cobrar por isso. Então, esse TECFIM aqui ajuda muito as empresas. Então, a TOTS vai virar para você e vai falar. Pô, você está precisando de quê? Está precisando de crédito? Eu tenho. Está precisando de recebíveis? Eu tenho. Você está precisando de suporte no marketing? Quem está precisando de verba para marketing? Eu vou te ajudar. Então, é uma forma da TOTS ficar mais perto das empresas. Esse é o TOTS TECFIM. Então, Proteuzeiros, essa foi mais uma aula. Esse foi mais um vídeo mostrando para você um pouco da TOTS e como ela ganha dinheiro. Quais são as formas de monetização e como essa empresa só está crescendo. Então, eu creio que se você é do Proteus ou não, esse vídeo é muito importante. Se você tem interesse na TOTS, em conhecer mais sobre a TOTS, esse vídeo é muito top. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, finge que gostou e dá um like também. Se inscreva no canal, ative as notificações e conte sempre com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu!